Olá, eu sou J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um react da banda Evanescence. É um show ao vivo que eles fizeram agora de 2022. E a gente vai estar assistindo aqui a música Going Under. Eu sou J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou J.C. Rock e bem-vindo para mais um vídeo. So I don't know what's real and what's real and what's not So I'm losing the thoughts in my head So I trust myself, baby Oh, I'm dying I'm moving on, I'm drowning in you I'm moving for everything I'm going to make you So go and scream, scream at me I'm so far off, baby I'll be broken again I've got to breathe I can't keep up with my head I'm dying I'm dying I'm dying I'm going with my hands I'm dying I'm dying I'm dying I'm falling for everything I've got to breathe E aí, o que você achou do vídeo do Evanescence? Eu gosto dessa música, então por isso que eu quis fazer o react dessa música. E se você também curtiu, se também gosta dessa música, deixa pra mim um comentário aqui, deixa seu like e também se inscreve no canal. Deixa aqui também alguma sugestão pra mim reagir. Então é isso aí, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.